Que show da xuxa é esse? Que show da xuxa é esse? Grô, eu tô rico, vamos nessa! Conseguimos! Quer ver alguém roubou ele? Ele vai acordar e alguém roubou ele. Beleza, chegou o grande dia, rapaziada. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu vou manter algumas coisas no meu inventário pra regos futuros. Meus manos, já sabem que dia é hoje. Vamos ver o que o povo tem pra... Dia de arrego. Maravilha, agora rezar pro Grox não me matar. Opa, pera aí um segundo. Cacete, ele acabou de matar alguém naquela casa. E foi o que ele roubou. Relaxa, fica tranquilo. Eu tenho um monte de coisas comigo, beleza? Tá, é agora. E ô, qual é a boa, Grox? Beleza, já sabe que dia é hoje. Passa o arrego, bundão. Sim, senhor. Eu trabalhei a noite toda pra conseguir isso aqui pra você. Maravilha, mandou bem. Agora deixa eu dar uma olhada na tua casa. Ah, claro, entra aí. Eu não tenho nada pra esconder. Se a gente encontrar qualquer coisa aqui, tu vai te arrastar pra cima, bundão. Beleza, beleza. Para de me chamar disso. Beleza, tudo limpo. Você por acaso tem alguma coisa no teu inventário? Nenhum centavo sequer, Grox. Maravilha, semana que vem eu tô de volta. Valeu, até a próxima, bundão. Fechou, vejo vocês na semana que vem. Ah, não, ele tá indo na casa daquele cara que eu roubei ontem. Beleza, hoje é dia de pagar o arrego. Yo, abre a porta, bro. Opa, bom dia, senhor Grox. O arrego tá bem a... Vixe. Você não vai acreditar nisso. É, eu esqueci que tinha feito isso. Yo, tá me sacaneando? Yo, qual é a tua, bundão? Vai rodar. Eu juro, eles estavam bem... Eita. Ele morreu por minha causa. Beleza, o Grox vai voltar semana que vem. Tá na hora de correr atrás do arrego. Que isso, ele foi sacana, mano. Ele foi sacana. Beleza, vamos nessa. Fala aí, Grox. E aí, meu mano, Froggy? Passa o arrego. Com certeza, meu mano. Tá na mão, parceiro. Esse é meu garoto. Você nunca decepciona. Pera aí, o que que tá rolando ali? Muito obrigado. Opa, e aí, meu garoto? O que que você tá vendendo? Yo, qual foi, simpatia? Tô vendendo picaretas. Mano, mas elas tão caras pra cacete. Bro, se tá liso, nem sai de casa. Aí, mano, tem um pistão atrás de você com 90% de desconto. Onde? Eu sempre quis comprar um desses. Que nem tirar doce de criança, bro. Que isso, foi fácil? Mano, essa picareta é braba. Nossa, agora ele vai pegar muito arrego, então. Agora é a mineira arrego pra caramba. Mano do céu, como é que você comprou uma dessas? Foi simples, mano. Eu trabalhei duro e economizei bastante. Que loucura! Aquele maluco é pobre pra caralho. Olha ele aí, mano.